Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma terça-feira que o Senhor nos dá a Sua Palavra, a Sua Palavra para que possamos meditá-la. Sim, não é a Palavra que eu escolhi, mas a Palavra que o Senhor me dá através da Sua Igreja, o Evangelho do Dia. E a Palavra de hoje, Jesus nos fala, depois de ter feito tudo o que você deveria ter feito, da melhor forma possível, porque não existe possibilidade de não fazer da melhor forma possível, porque quem ama faz da melhor forma possível. Aquele que não ama faz de qualquer jeito, faz por fazer, mas aquele que ama faz todo o possível. E Jesus diz, depois disso, considerai-vos servos inúteis. Nossa, que palavra dura! Depois de fazermos tantas coisas para o Senhor, servimos, talvez a vida toda. E de repente o Senhor nos vem falar que devemos nos considerar servos inúteis. Que coisa estranha! Não, é estranha por causa da nossa mentalidade, porque tudo nesta vida tem um valor, tem um preço. Nada é de graça. E às vezes isso fica gravado no nosso coração, e a gente também faz as coisas para Deus, faz as coisas para os outros. Mas não é de graça, porque ficamos cobrando, cobrando afeto, cobrando de alguma forma a atenção, cobrando o elogio, o reconhecimento, e isso não é bom. Não é bom. É claro que é bom ser elogiado, como uma mãe, por exemplo, faz uma comida gostosa, maravilhosa. Como é bom o filho falar para a mãe, deve falar de fato, que comida boa, obrigado mãe, por essa comida. Porém, se a mãe fica esperando isso do filho, com certeza isso faz mal para ela. Então, Jesus, ao dizer que somos servos inúteis, ele nos liberta desse vício, dessa ideologia que temos, de que tudo deve ser cobrado, tudo deve ser pagado. E Jesus diz, considerai-vos servos inúteis, ou seja, não buscai nenhuma recompensa, porque a única recompensa necessária é o Senhor, a graça de termos servido a Deus. E o nosso coração, assim, vai ficar mais leve, mais tranquilo, porque vamos fazer o bem, porque o bem é bom, mas não vamos esperar nenhuma recompensa, porque sabemos que somos servos inúteis. Fizemos o que deveríamos ter feito, do jeito que foi. Fizemos o que deveríamos ter feito, louvado seja o Senhor. E assim vivemos uma vida mais tranquila, mais leve, vivendo o bem, e de fato, amando verdadeiramente, porque o amor, o verdadeiro amor, não cobra nada. Se estamos cobrando, é porque ainda não amamos verdadeiramente. Então vamos dizer a nós mesmos, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer, se as pessoas reconheceram ou não, se eu ganhei alguma coisa com isso ou não, isso não importa. O que importa é que eu fiz o bem, fiz a vontade de Deus, e essa é a minha alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.